Oi pessoal, terceira aula para a gente fechar esse assunto, vamos ver mais dois probleminhas. Então, sétimo problema aí, continuando a numeração, a gente precisa resolver essa inequação quociente. Repara que é muito parecida com as anteriores, que a gente viu na aula anterior. O que muda, a única diferença é que depois aqui do sinal de desigualdade, a gente não tem mais o zero. A gente tem agora o 1, a gente tem o 1 aí, tá bom? Bom, como é que eu resolvo esse negócio? Você vai me dizer, ah, é fácil, é só a gente pegar, colocar o 1 aqui embaixo do 1, multiplicar cruzado e fazer como se fosse uma equação. Pessoal, cuidado, não pode fazer isso não, tá bom? Tá errado, tá bom? Vou repetir esse negócio, tá? Não pode multiplicar cruzado aqui, tá certo? Por que não pode multiplicar cruzado? Vou explicar para vocês. Na verdade, quando eu multiplico cruzado, eu estou multiplicando os dois membros da inequação por esse valor, x²-1. Então, eu estou multiplicando o primeiro membro por x²-1 e estou multiplicando o segundo membro por x²-1. Tá certo? E aí, beleza, eu cancelo aqui o denominador de um lado e fico com x²-1 do outro lado. O problema é, o que acontece com o símbolo da desigualdade? Será que ele vai se manter ou será que ele vai se inverter? Depende, né? Depende aí dos valores de x²-1. Para alguns valores essa expressão é positiva, para outros valores ela é negativa. Então, quando essa expressão for positiva, o sinal da desigualdade se mantém. Quando ela for negativa, o sinal da desigualdade se inverte. E aí vai ficando complicado o nosso problema, né? Você vai ter que separar numa situação 1, situação 2, né? Quando que o denominador aqui é positivo, quando que ele é negativo. E aí complica um pouquinho a nossa vida. Então, normalmente o que a gente faz? A gente, no lugar de multiplicar cruzado, a gente segura essa vantagem de multiplicar cruzado e pega esse 1 e traz aqui para o primeiro membro. Então, a gente faz assim, para não ter erro, você traz aqui o menos 1, né? Opa! Traz o menos 1 aqui para o primeiro membro. Tá certo? E eu já vou aproveitar, vou fazer aqui x²-1, já vou aproveitar e fazer essa distributiva aqui também que vai ser útil para a gente. Então, eu vou escrever x² mais 3x. E aí sim, né? Agora sim a gente faz aí o MMC. Você pega aqui, né? Põe aqui o 1, né? Como o denominador, né? E faz essas contas todas. Tá certo? Agora sim vai dar certinho. Então, vai ficar x² mais 3x, né? Tudo isso dividido aqui por x²-1. E aí, pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado nessa hora, porque essa expressão x²-1 está multiplicando o menos 1. Se está multiplicando o menos 1, o sinal vai mudar, tá? Então, toma cuidado. É menos 1 vezes x². Então, vai dar menos x². É menos 1 vezes menos 1. Então, vai ficar 1 positivo, né? E tudo isso, ó, maior do que 0. Tá bom? Pessoal, repara que x² aqui, ó, cancelou, né? E sobrou pra gente, simplesmente, 3x de mais 1 dividido por x² menos 1 maior do que 0. Tá bom? E a gente analisa o sinal, né? Ver que a raiz aqui do primeiro vai ser menos 1 terço, né? E a raiz aqui, né, do denominador, as raízes do denominador vão ser menos 1 e 1, né? Então, eu tenho menos 1, tenho menos 1 terço e tenho 1, né? Já fazendo bem, mas rapidinho. Você achou tudo bem isso aí? Menos 1 e 1 são as raízes do denominador, né? E menos 1 terço é a raiz do numerador. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, lá. Vou fazer aqui o desenho, né? Menos 1 sobre 3, aqui menos, aqui mais. E depois, né, a função quadrática aí, né, com raízes 1 e 1. Quando a gente começa, né, quando a gente começa pensando aqui no valor à esquerda do menos 1, a gente começa pensando num valor negativo e um valor positivo. Quando vocês dividem um pelo outro, vai dar negativo. E aí, depois, é só a gente alternar o sinal, né, porque as raízes não se repetem. Todas têm uma multiplicidade de 1. Então, vai ficar menos, mais, menos, mais. Certinho? Pessoal, a nossa resposta, então, é... Como eu quero que seja maior do que zero, eu estou preocupado com esses intervalos, né? O x entre menos 1 e menos 1 terço é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é o x à direita do 1. O x é maior do que 1. Certinho? Então, essa aqui é a nossa resposta, essa é a nossa solução. Se quiser, você pode até marcar aqui, né, aberto e aqui aberto também. Tá bom? Tem aí os nossos dois intervalos aí de solução. Pessoal, então, se vocês querem dar uma olhadinha aqui no próximo, né, questão 8, dá uma olhada, né, cuidada, né? Não vai cair aí nessa pegadinha, nessa história de multiplicar cruzado, né? Multiplicar cruzado não funciona, tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, fizeram aí, pausaram, deu certo? Tá bom, então, vou resolver agora, vamos resolver, né, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar aqui cruzado e aí vai ficar x vezes x menos 1, né? Ficou x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, deu menos x. E do outro lado, vou multiplicar cruzado, o 2 vai multiplicar o x ao quadrado e o 2 vai multiplicar o 1 aqui. Certinho? Então, só multipliquei cruzado aí, né, dá pra gente resolver rapidinho, né? Eu vou trazer todo mundo que tem x aqui pra um lado, né, x ao quadrado menos x ao quadrado mais x mais 2, né? E aqui eu vou deixar o 0 e aí vai ficar x ao quadrado mais x mais 2, tá bom? Então, isso tem que ser maior ou igual a 0. E aí, nessa parte da aula, né, eu acho legal, né, seria bem legal se fosse presencial ver a carinha aí de vocês, né? Falando, ué, como assim, né, você acabou de falar que eu não posso multiplicar cruzado? Tá doido, professor, né? Por que você multiplicou cruzado aí? Você tá maluco, né? Pessoal, eu não tô maluco, né, eu tô só provocando mesmo. E tá certo, tá? Aqui tá certo multiplicar cruzado, tá bom? Tá certo e pronto, né? Por que que tá certo, né? É outra pergunta, né? O que acontece, pessoal, é que x ao quadrado mais 1 nunca será negativo, vai ser sempre positivo. Tá bom? Se você fizer aqui o gráfico, né, você vai ver que vai ficar assim, né? Os valores vão ser sempre positivos. Então, multiplicar cruzado é multiplicar de um lado e de outro por x ao quadrado mais 1. Como eu sei que x ao quadrado mais 1 é sempre positivo, eu posso simplesmente conservar o sinal, tá bom? O problema é, quando eu multiplico de um lado e de outro por um número que eu não sei se é positivo ou negativo, ou é positivo pra alguns valores e é negativo em outros momentos, tá bom? Quando uma expressão é sempre positiva ou sempre negativa, aí beleza, você pode resolver multiplicando cruzado. Tá certo? E aí como é que vai ficar, né? A gente vai ficar com essa expressão que tem o delta, vamos ver esse delta aí? Esse delta é b ao quadrado 1, né, menos 4 vezes a vezes c. O delta deu menos 8, né, menos 8 não, deu menos 7, né, o delta deu menos 7, menos 7 é negativo, então ele vai ter essa aparência, né, vai ter essa aparência. O que que acontece aí? Essa expressão, ela vai ser sempre verdade, tá? Então essa, a resposta é x real, né, ou x pertencente, aqui é o intervalo de menos infinito, a mais infinito, né, enfim. Qualquer valor de x vai resolver essa expressão, tá? Qualquer valor de x aí que você substituir, você sempre vai encontrar uma resposta menor ou igual a 2, tá? Nunca vai ultrapassar 2. Cachim? Ok? Porque, né, que essa expressão aqui, ela é sempre maior do que 0, né, porque tem concavidade pra cima e o determinante, o determinante, ó, e o delta, o discriminante, foi negativo. Tá bom? Então nesse caso aqui, dava pra fazer multiplicando cruzado. Ah, eu não fiz multiplicando cruzado, eu fiz, nem você fez ali a questão 7. Beleza, também dá certinho, tá bom? Então, só tomar cuidado, né, legal a gente saber quando que a gente pode e quando que a gente não pode multiplicar cruzado. Pessoal, é isso então, a gente fechou aí esse assunto, tá? A gente volta aí nas próximas aulas, não sei se presencial, sempre falo, né, não sei se presencial online, né, espero que a gente volte a se encontrar presencialmente aí em breve, mas enquanto isso a gente vai estudando por aqui também. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!